Há um tempo atrás eu criei esse podcast porque eu sempre gostei de falar de saúde mental e hoje eu sei que isso é o meu hiperfoco, mas ao longo da minha vida eu não sabia porque eu me interessava por algumas coisas muito específicas. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho que eu quero dizer que nessa minha descoberta recente de estar no Espectro Autista eu consegui algumas respostas, mas eu tenho muitas perguntas porque eu sempre perguntei muito para as pessoas, até para não ouvir muito a minha cabeça eu sempre interroguei as pessoas e dessa maneira eu esquecia o que estava acontecendo eu esquecia o ambiente, então eu sempre fui uma entrevistadora. Estando no Espectro Autista, eu tenho mais perguntas, como eu já falei, do que respostas. Eu sempre gostei de saúde mental e sempre foi um lugar tranquilo para mim sempre foi muito confortável falar sobre medo, sobre fobia, sobre não se sentir pertencente. O autismo, para mim, ele é mais misterioso do que a depressão, ansiedade ou fibromialgia outros assuntos que eu já abordei aqui e você sabe da minha vida em primeira pessoa. Então eu decidi fazer o Amanda no Espectro para trazer personalidades que estejam ligadas à causa e sejam parecidas comigo e tenham uma história de vida semelhante à minha. Hoje eu vou falar com talvez a primeira, não tenho certeza, mas provavelmente ela foi a primeira pessoa da comunidade a me abraçar. Ela me mandou uma direct no Twitter e ela me mandou informações e se mostrou muitos solistas. Obrigada, Marina. Imagina. Você foi muito acolhedora, fala-se em acolhimento, mas é muito difícil explicar essa função, a função do acolhimento. E às vezes ela se torna algo, ela se mostra algo muito simples, que só você mandar, ela fala, nossa, é só mandar uma mensagem, você fala, nossa, e deu toda lá perdida. A gente está aqui para falar sobre o diagnóstico em mulheres e, consequentemente, tardio, né? Que ambas fomos diagnosticadas tardiamente, acho que é assim que se fala. Primeiro, vamos começar na infância, lá do fundo. Como era Marina, a pequena Marina? Eu acho assim, hoje olhando para trás, eu vejo que eu tinha todos os traços claros, evidentes, assim, de autismo, mas ninguém conseguiu conectar os pontos, né? Que esse, na verdade, é o problema, é o que faz com que tantas pessoas, principalmente mulheres, tenham um diagnóstico, então, assim, depois da idade adulta, algumas até idosas já. Eu era uma criança muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. Tanto que com três anos de idade, minha mãe começou a buscar psicólogos para tentar entender o que era aquilo, porque não era uma ansiedadezinha comum. A ansiedade em mim, com cinco anos, a pequena Amanda, com cinco anos, eu não lembro que idade eu estava, mas eu senti o meu coração disparar. Sim. E daí, a minha mãe levou para fazer um eletrocardiograma e não deu nada. Então, isso é um traço de ansiedade. Eu também fui uma criança ansiosa. Eu lembro de me darem água com açúcar a infância inteira. Sim, com formiga dentro, fala que é bom para a vista. Com formiga também. Você já engoliu uma formiga? Já engoliu uma formiga. E como você se sentiu? Porque, segundo a minha avó, que morava comigo, fazia bem para os olhos. Então, não tinha problema. Eu engolia a formiga junto, no meio da água com açúcar. E você se sentia... É um placebo, eu já pesquisei sobre isso. Você se sentia mais aliviado? Não, não, assim, mas... É isso, a minha ansiedade, ela era uma coisa muito diferente, assim. Não era só... Ah, isso. Você sentia medo? Eu sentia medo. É mais na barriga, mais no peito? É, um frio na barriga, assim. É. Taquicardia também, a mão gelada, sempre foi assim. E aí, o que minha mãe começou a perceber, começou a me levar em psicólogos nessa época. Eu ainda não fui no médico com três anos. E nessa mesma idade, eu comecei a frequentar a escola. E foi quando surgiu mais um fator, que foi o que eu só tive diagnóstico com 12 anos, que era o mutismo seletivo. Eu não falava na escola com absolutamente ninguém. E é uma coisa muito doida, assim, que eu nunca conseguia entender o porquê, assim. Eu simplesmente travava. Eu não conseguia falar ali no ambiente da escola com absolutamente ninguém. E isso se estendeu durante toda a minha vida, assim, na escola. E eu fui pulando de psicóloga em psicólogo, até que com 12 anos veio esse diagnóstico, assim, que eu também tinha, só que não era tudo, né? E foi isso, assim. Foi uma peregrinação que começou desde cedo. Aí, logo depois, eu já fui para psiquiatras também, para outros psicólogos. Eu não me adaptava e também não melhorava. E ia passando por vários profissionais para tentar ter uma resposta. Só que ninguém pensou nunca na possibilidade de ser autista. Nunca. Mesmo eu tendo esse contato tão direto, assim, com profissionais da área da saúde mental. Você não entende por que você não falava com as pessoas? Eu nunca consegui explicar. Hoje, eu sei que é uma coisa, assim, relacionada à ansiedade. É muito associada ao autismo, inclusive. Mas eu pensava que era só o mutismo seletivo. E a ansiedade. Eu via essas duas coisas, mas, mesmo assim, não explicava tudo o que eu sentia, sabe? Eu aceitava que esses eram meus diagnósticos, mas, mesmo assim, eu sentia que faltava alguma coisa. Só que eu fui levando dessa forma até que chegou um momento na minha vida adulta, com 25 anos, que a minha amiga, Andrea Werner, ela começou a dar indiretas, assim, para eu me ligar naquilo para ver se tinha algo a mais, né? Mas, antes disso... E, assim, quando... Eu acho que talvez seja um pouco difícil. Eu não entendo muito indireta. Agora eu sei, porque eu não entendo. Mas você, quando entendeu a indireta, você aceitou? Para mim, é muito louco isso. Eu sei que cada pessoa tem uma reação, né? Porque não é fácil aceitar um diagnóstico. Eu imagino, mas, para mim, foi porque eu tive essa sensação de alívio, sabe? Tipo, agora tudo faz sentido. Minha vida está explicada. E foi instantâneo, assim. Eu ouvi o diagnóstico e aí eu, tipo, tá, ok, sabe? Foi um alívio. E eu sei que tem gente que leva anos, assim, para conseguir aceitar e que luta muito com isso e que fica mal, realmente, né? Por ouvir aquilo, porque tem preconceito, obviamente, muito capacitismo, enfim. Só que, para mim, eu nunca liguei muito para esse tipo de coisa. Então, só ficou o lado positivo, assim, que foi uma resposta para tudo aquilo que eu vivia. Uma coisa que aconteceu comigo... Eu fiquei lembrando de coisa que eu nunca lembrei na vida. Ah, então, isso que foi por isso. Por exemplo, eu não sei. Eu já contei isso por milhões de vezes. Talvez, já tenha até contado aqui, mas eu vou repetir. Eu adoro Copa. Talvez seja um hiperfoco. Eu adoro Copa. Adoro saber todos os jogos e assistir os jogos mais nada a ver. Adoro narradores. Adoro como eles se comunicam. E na Copa de 94 e na Copa de 98, existe um... Eu morei na periferia, um costume... Eu acho que tem nos bairros nobres também, mas eu acho que com outro significado. Que as pessoas pintam as ruas, põem bandeiras, é um verde que não é um verde do Brasil. E tem aqueles desenhos tudo errados, o mascote da Copa e tal. E eu sentava na sacada da minha casa e olhava para... Porque, assim, quem pintava pintando eram as crianças. E eu olhava aquilo e eu achava o máximo. E o meu sonho é que eu queria que elas me chamassem para participar. Então, eu nunca entendi por que ninguém nunca me chamou. Quando a Copa voltou, né? A Copa volta de quatro em quatro anos. Eu pensei... Eles não tinham o que me chamar. É um negócio implícito. Era só você ir lá, daí, participar. É, porque a rua também era minha. Só que eu fiquei esperando, esperando, esperando. E com aquela sensação de, tipo... Por que eu não sou tão legal para estar ali? Daí eu falei com o meu terapeuta. E falei assim, nossa, que horror, né? Crianças horríveis, nunca me chamaram. E daí ele falou uma coisa. Amanda, em nenhum lugar do mundo as crianças vão chamar as outras. E é isso. É sobre isso. As crianças não foram... Aparentemente, a gente não precisa de um cuidado, né? Porque a gente é verbal. Então, eu acho que ninguém se toca. E são coisas que a gente não sabe. E eu demorei, sei lá, 30 anos para entender que eu não precisava ser convidada. Então, essas coisas vieram para a minha cabeça. E eu, tipo, nossa... Ai, aquele momento que a pessoa falou uma coisa, eu achei que era uma entonação de briga. Então, eu comecei a brigar. Você é briguenta? Eu sou briguenta. Fale mais sobre isso. Eu sou muito irritada, assim. Tem pequenas coisas que me irritam muito. Cite 12. É difícil citar, porque é tudo, basicamente, assim. Eu tenho um pouco de irritação, assim, com a pessoa que não entende logo. Ou, então, gente que fica, por exemplo, na comunidade autista, tem muita pseudociência, né? E aí, tem gente que tem a possibilidade de ter a informação correta, mas prefere defender o que está errado. E isso me irrita, porque, assim, não é difícil você dar um Google, ler um artigo científico, ler de uma fonte confiável aquilo. Então, esse é o tipo de coisa que me irrita. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito irritada. E essa coisa que você disse da gente não saber, ficar, às vezes, esperando ser chamada para alguma coisa, é algo muito presente para mim, assim. E eu vejo muitos autistas falando isso. É como se todo mundo tivesse um manual para viver e para conviver, e a gente não tem esse manual. Ou ele está todo errado, assim. E a gente acha que está fazendo certo, né? E aí, às vezes, sei lá, às vezes, eu estou numa interação normal. Eu acho que eu estou super de boa, assim, normal. E aí, quando acaba, alguém me fala, Nossa, você foi meio grossa ali com aquela pessoa naquele momento. E eu fico super perdida, porque, para mim, eu estava falando normalmente, assim. Então, é o tipo de coisa que a gente não sabe nem identificar que está acontecendo, às vezes, né? E isso de receber convites e tal também é muito louco, porque eu nunca tive muitos amigos também. E as poucas amigas que eu tinha, assim, na escola e tal, que eram mais próximas, era uma relação meio superficial, assim. Até porque eu não tinha os mesmos interesses que elas. E eu não queria ficar, sei lá, e dormir na casa delas. Eu nunca gostei. Eu sentia muita ansiedade. Sim, várias vezes chorei e minha mãe teve que me buscar. Buscar no meio da noite, né? Sim, então, assim, tudo isso contribui para que a gente não tenha laços muito profundos com ninguém, né? E as meninas, elas têm uns interesses muito de meninas. É, fica falando de novelinha, sei lá, o desenho que estava passando. Eu demorei para ter amiga também. E eu estava lendo um livro de história. Sei lá, não quer dizer que é melhor o meu interesse, mas não era compatível, né? É. E isso é muito doido, assim, porque antes de um diagnóstico, eu não sabia identificar que era diferente. Eu achava que só não tinha o mesmo interesse que elas. E depois do diagnóstico é isso. Você começa a ter explicação, rever todas as cenas da sua vida e tudo vai se encaixando, né? Minha sensação foi essa. E agora que tudo se encaixou, eu queria saber sobre... Você disse que tinha mutismo seletivo. Na minha vida, eu já fui considerada bipolar, borderline, TAG, milhões de coisas. Você teve outros diagnósticos e você se identificava com eles ou para você também não fazer diferença? Eu tive diagnóstico sempre de TAG e de mutismo seletivo só. E assim, explicava uma parte, não explicava tudo. Eu sempre sentia que faltava alguma coisa, assim, porque eu tinha ansiedade, eu tinha mutismo seletivo, mas eu também tinha isso de, tipo, não consigo ter amigos. Por quê? Não pode ser só pelo fato de eu ser ansiosa. Por que que eu não tenho o mesmo interesse que as meninas da minha idade? Por que que eu tenho que eu sofro tanto para sair de casa, por exemplo? Por que que eu tenho que ter todo... Vamos nesse no sofro tanto. Qual é esse sofrimento? Vamos ver se é o mesmo que o meu e do pessoal que está em casa. É a questão da imprevisibilidade, eu acho. Porque eu tenho que ter um roteirinho na minha cabeça. Tipo, se a pessoa falar isso, o que que eu vou falar? Se acontecer isso, o que que eu vou falar? Mas é, tipo, e eu sempre achei que isso era comum. Ai, todo mundo deve fazer isso, né? E aos poucos eu fui me incomodando, porque eu via, por exemplo, eu tenho uma prima que é da mesma idade que eu, e ela sempre foi muito mais de boa, assim. Aí eu pensava, será que é só uma coisa de personalidade? Umas pessoas são mais introvertidas e outras não. Só que aí tudo isso só se explicou de fato com o diagnóstico. Porque até então era isso. Ou eu achava que todo mundo era assim, ou eu não percebia como diferente. E essa coisa do roteiro é muito comum entre autistas, né? A gente tem que planejar cada passo. Tipo, se cair uma gota d'água aqui, como eu vou reagir a isso? É desde as pequenas coisas. E isso é muito estressante, né? Muito, muito. Porque isso daí faz que a gente evita a vida social. Sim. E eu acho que isso explica também a dificuldade de fazer amigo. Porque fazer amigo é um trabalho, né? Sim. E você tem que ficar, né, regando a plantocinha da amizade. Sim. E eu penso, eu não quero regar. Se a pessoa gosta de mim, ela gosta de mim, né? Sim, preguiça, né? De ficar mandando mensagem. O tempo inteiro eu tenho isso. Grupos no WhatsApp frequentam? Nossa, odeio, odeio. Tem um grupo da família que eu deixo mutado, assim. Porque eu não tenho paciência. Eu não consigo. Eu acho que, assim, se eu tenho um grupo de WhatsApp e tá rolando um debate, eu só consigo viver aquilo. Eu não consigo viver fora. Então, se as pessoas falam comigo fora, eu tô aqui, tô no mundo do WhatsApp. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que, ao longo da minha vida, é uma coisa que eu sempre quis. Tipo, você é tão inteligente, tão, como chama? Autêntica, não sei o que lá. Aí eu falo, mano, mas eu queria ser medíocre, sabe? Ter um sofrimento dos bobos, assim. Você tinha essa coisa, assim. Quando eu era adolescente, eu era mais assim, tipo, por que que eu penso tanto sobre isso? Eu tenho isso até hoje, assim. Ah, é? Que você é jovem, né? Eu tenho muito, é. Mas, jovem com alma de velha, assim, de senhora. Na alma, eu tenho 112 anos, assim. Mas, é isso. Tipo, eu sempre ouvi, como eu tenho essa prima que cresceu muito próxima e sempre, mesma idade que eu, assim, eu sempre ouvi. Tipo, ai, você é tão inteligente, mas ela é tão bonitinha, sabe? Ela era a bonitinha. O meu só era ser bonitinha. É, o meu também. É, que merda! Eu não quero ser inteligente, às vezes, né? E é isso, assim. Porque a gente fica, assim, tipo, falar isso pra uma criança já é ridículo de qualquer forma, né? Sim. Mas quando é algo que se repete, assim, a vida inteira, eu ficava, não, mas eu não quero ser inteligente só, né? Sim. E aí, eu ficava procurando o que eu tinha de errado, assim, e é muito doido isso. E aí, eu tive também, com o diagnóstico de autismo, eu tive de altas habilidades, superdotação, né? E que aí, você falar isso é tipo, nossa, que nojenta. E não, isso... Ela vai participar do programa do Luciano Huck. Isso, isso. Pra resolver aquelas questões dificílimas. Isso também, a gente vai fazer uma série sobre isso. Tô falando agora com o nosso diretor e ele nem tá sabendo. De altas habilidades. A gente vai trazer, você já está convidado, pessoas com alta habilidades que não participaram do Luciano Huck. O que acontece com aquela criança depois que ela resolve aquela conta? Impossível. E ela faz um negócio cheio de sinônimo e a gente fala, nossa, que gênio. Mas ela tem uma vida, ela tem sofrimentos, ela tem arguras. Eu já li que as altas habilidades também geram sofrimento, né? Porque você fala, caralho, a pessoa... Desculpa, eu não posso falar, posso? Caralho, a pessoa, sei lá, ela consegue visualizar uma coisa muito matemática e resolver cálculos, tá? Mas, às vezes, a gente só quer ser a bonitinha. É isso, e isso é outra coisa sobre a superdotação. Eu sou péssima em matemática. Assim, eu tenho... Ah, então é uma lenda? Não, na verdade, são vários tipos de habilidade que você pode ter que são consideradas altas habilidades. Então, você pode ter na área artística, que é o meu caso, na área de números, acadêmica. Então, são vários tipos diferentes. Não existe o gênio apenas, assim. Tem diferenças até entre eles e isso não quer dizer que eles não tenham dificuldades também. Então, no meu caso, assim, eu sempre fui muito visual, assim. Minhas altas habilidades, elas meio que aparecem nessa área de criatividade, de arte. Então, você é uma das principais... É colorista que fala? É colorista, sim. As principais... Como a gente tem, é internacional. Coloristas do mundo. Basicamente, vou falar de uma maneira bem primária. Ela pega uma foto da sua avó ou do seu antepassado e que está naquela cor sépia ou, sei lá, um preto e branco meio pintado à mão. E ela transforma isso em algo colorido. Em que momento você percebeu que você era capaz disso? Foi uma brincadeira? Foi. Assim, eu parei de estudar na oitava série da escola, porque eu tive uma depressão muito forte nesse período. Ai, você também. Gente parecida. É. É, então. Você pulou de série? Eles queriam me pular de série. Eu pulei, só que, na verdade, eu voltei depois, porque eu saí de uma escola pública, fui para uma particular. E aí, pensaram que seria melhor ali eu voltar para ficar mais... Pular de série não é uma boa ideia. A gente está aqui com uma assessora muito ótima, a melhor, e eu tive a possibilidade, eu fiz um teste para pular de série, só que, felizmente, aconteceu alguma coisa que eu não pulei. Mas também, eu vou falar uma coisa, eu odiava a escola e odiava aquelas pessoas. Algumas eu gostava. E daí eu não pulei. Você pulou. Eu pulei, só que depois eu voltei de novo. Mas pular foi legal para você? Para mim, não fez muita diferença, na verdade, porque eu era muito pequenininha. Eu pulei a primeira série, só assim. Você foi direto para a terceira? Fui para a segunda. Ah, você não fez a primeira? Eu fiz, só que aí depois eu voltei e repeti a primeira, entendeu? E por que você repetiu, sendo que você é inteligente? Porque eu mudei de uma escola pública para uma particular, e aí acharam que era mais adequado. Mas você se desinteressava pelas coisas escolares? Porque eu me desinteressava, tipo, ai, nossa, eu não quero saber sobre isso. Matemática, eu tinha crises de ansiedade, assim. Ai, eu também. Porque eu me esforçava muito para entender aquilo, mas eu não entendia. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E é isso, parece preguiça, má vontade, sei lá, você é burra. Mas não era burra e não era preguiça, não era nada, né? E essa coisa da colorização era isso. Eu tive uma depressão muito profunda, assim, por volta do oitavo ano. Sim, você estava fora da escola. Não, eu estava estudando, aí eu tive a depressão. Meu avô morreu nessa época, assim. Ele era a figura paterna que eu tinha. Então, assim, foi horrível. E aí, eu tinha crises e crises e crises para ir para a escola. E minha mãe falou, não, não dá para continuar assim, né? Eu passava muito mal, assim. Era horrível durante quase um ano. E aí, eu parei de estudar no oitavo ano. E aí, eu fiquei três anos, dois anos, três anos sem fazer nada em casa, assim. E nesse período, eu só ficava trancada no meu escritório. E para quem via de fora, tipo, minha família estava em pânico, assim. Ai, está lá, vagabunda, fazendo nada. Só que aí, os hiperfocos começaram a surgir nessa época. E aí, eu comecei a aprender inglês, comecei a aprender espanhol, tudo por conta própria. Só porque, sim, assim, eu estava na internet e via, me interessava e começava a fazer. E, desde pequenininha, eu gostava de mexer no Photoshop, assim, à toa, por curiosidade. E aí, né... Você tinha fotolog? Eu tinha. Você deletou? Deletei, graças a Deus. Porque dá uma vergonha. Dá muita vergonha. Aquelas fotos de cima, assim, né? Ah, né? Uma franja. É. Uma encepada. E aí, você começou os hiperfocos. É. Arte. Em que momento? Então, aí, eu já mexia no Photoshop, por brincadeira. E aí, eu encontrei uma coleção de fotos da Segunda Guerra Mundial colorizadas na internet. Em um desses dias, assim, que eu estava à toa. E aí, eu falei, ai, quero fazer igual. Mas eu não tinha a menor ideia de como fazer. Só que aquilo ali virou uma obsessão instantaneamente, assim. Desde o primeiro dia que eu falei, quero fazer isso, eu não parei mais até hoje, assim. Lá se vão sete anos. E aí, eu comecei a praticar muito, 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 muito. Não tinha ninguém que fazia isso profissionalmente no mundo, assim. Não existia? Não. Foi uma profissão que eu meio que inventei, assim. E isso é meio ruim, porque eu não tenho parâmetro, às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão. Minha filha, você é o Albert Einstein do bagulho. É! Tinha gente que fazia, assim, de brincadeira e tal. Mas ninguém vislumbrava que poderia ser uma carreira. Nem eu. Não era um objetivo meu, assim. Só que... Só ficava pintando. É, eu ficava no meu quarto colorizando foto. E aí... E era no Photoshop mesmo? No Photoshop. Aí, se você criou o bagulho, então é o Photoshop, né? E é tudo manualmente, assim. As pessoas acham que é filtro, inteligência artificial. Eu não uso nada disso. É tudo manualmente. E aí, eu... Você pega o pincel? É um tablet, assim, que você liga no computador e aí você vai vendo na tela e vai fazendo ali. É tipo um livro de colorir, só que digital, assim. E aí... Detalhes e sombras. É. E aí, eu comecei a estudar técnicas de pintura tradicional. Eu comecei a estudar coisas de física para saber como a cor interagia com a luz. Isso tudo sem sair de casa? Sem sair de casa. No meu quarto, lá, quieta. Ninguém nem sabia direito o que eu estava fazendo. Nem eu. Eu estava passando o meu tempo, assim. Eu estava entediada. Você ficava à noite sem dormir? Ficava. Eu virei muitas noites, assim, estudando. Porque me dava um desespero, assim. Ai, eu quero fazer melhor. Colorir esse mar aqui hoje está feio. Eu quero fazer melhor. E aí, eu começava a procurar fotos de referência. De fotos do mar mesmo, atuais. E tentava imitar aquela cor na foto em preto e branco, assim. Para chegar o mais próximo possível, assim. Observando as sombras, o reflexo. Para você, você acha que o mundo é mais detalhado? Você vê mais detalhes do que eu? Eu acho que para autistas, em geral, é. Não para mim. Talvez eu tenha isso um pouco mais, assim. Porque é essa coisa das altas habilidades. Mas o processamento visual de autistas já é, de certa forma, assim, generalizando, superior ao de neurotípicos. Então, assim, é uma coisa que quase todos têm em comum. Nunca dá para falar todos, né? Mas em mim, talvez, seja mais exacerbada e que eu tenha explorado isso de uma forma mais intensa, assim. Você sacou organicamente. É, foi instintivo, assim. Porque eu só fui ter o diagnóstico com 25 anos e eu comecei a fazer isso. Eu tinha 20. Então, assim, teve um longo tempo. Mas você voltou para a escola? Fez o supletivo? Então, aí teve um dia que eu surtei e falei, ah, eu quero voltar a estudar. Eu comecei a estudar sozinha em casa. E aí eu fiz o supletivo. Aí eu concluí o ensino médio, né? E aí eu fiz o Enem. E aí, com o diploma do Enem, eu concluí... Na verdade, o supletivo, eu concluí o Fundamental 2. E aí eu fiz o Enem. E com a nota do Enem, eu concluí o ensino médio. E já entrei na faculdade também. Você fez o quê? Eu comecei a fazer relações internacionais. Na PUC de Minas. É uma coisa muito... Nada artístico? Nada artístico. Mas porque eu sempre amei a história também, né? E que foi um fator muito, assim, próximo do que eu faço. Porque eu restauro fotos históricas. Minha mãe é historiadora. Então, sempre teve muito essa influência. Então, tinha muito material na tua casa? Tinha. E isso foi, eu acho, uma influência muito grande. Ela nunca falou... Ai, vai estudar história, alguma coisa. Mas eu via ela lendo livros, assistindo documentários. Então, eu sempre tive muita facilidade com a história. E acho que foi isso que contribuiu para o meu hiperfoco também. Porque eu vi... Nossa, eu posso fazer algo que eu amo. Que é estudar a história. Mexer ali com a história, personagens históricos. E juntar isso com a minha facilidade nessa área da criatividade, da arte. E aí, a colorização surgiu assim. Um dia, eu peguei uma coleção aleatória de fotos da Guerra Civil Americana, assim, que eu já conhecia. E comecei a praticar. E foi isso. Virou obsessão. E eu continuei fazendo. Mas daí, quem descobriu que você fazia isso? Você publicava? Eu comecei a postar no Twitter. Mas eu não tinha ninguém que me seguia, assim. E, por algum motivo, sei lá, algum historiador lá da Inglaterra achou. E aí, compartilhou. E aí, foi um efeito bola de neve, assim. Um compartilhava com o outro, compartilhava com o outro. Foi crescendo muito, 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 muito. Até que chegou um ponto, assim, que é, literalmente, eu brinco. Eu fui dormir. Eu era uma menina trancada no quarto, sozinha. Odiava todo mundo. Odiava todo mundo. Não sabia me comunicar. Não sabia interagir. Não sabia nada. E, no dia seguinte, quando eu acordei, a BBC de Londres estava na porta da minha casa, querendo gravar uma entrevista comigo. Tá. A BBC colou. Você falou... Eu imagino que você tenha feito um mapa de possibilidades. Sim. Mas, acho que era a primeira vez que você estava se sentindo... Porque você, sei lá, se viu como uma personagem. E que papel você interpretou? Você, tipo, fingiu para a BBC que você sabia tudo que estava rolando? Eu fingi costume, assim. Ah, é a minha quinta entrevista do dia, assim. Eu fingi. Não tem horário, BBC. É, é isso. Eu lembro que eu implorei, assim. Ah, eu posso fazer em português. Porque era para ser inglês. Eu sabia falar inglês, mas eu estava muito insegura. Eu nunca tinha dado uma entrevista na vida. Nem em português. E aí, eles falaram. Não, seu inglês é super bom. Sei lá, como eles viram. Acho que pelo jeito que eu escrevia, né? E aí, assim. Eu tive ataque de pânico e tal. Mas resolvi fazer. Porque eu entendi que seria importante para a minha carreira. Muito importante, né? E aí, eu lembro que essa entrevista, acho que foi em 2017, alguma coisa assim. Eles pegaram uma foto que eu tinha feito. Que foi a que viralizou primeiro, assim, no Twitter, numa grande intensidade. Que era um dos caras que estavam envolvidos na conspiração do assassinato do presidente Lincoln, dos Estados Unidos. E é uma foto tirada em 1865. Só que você olha para ela, parece um modelo de capa de revista dos dias atuais. Assim, principalmente colorizada pela pose dele, o cabelo, assim. Então, ela viralizou muito. E aí, chegou na BBC, eles pegaram essa foto. Eles imprimiram ela grandona e levaram nas ruas de Londres, assim, mostrando para as pessoas e perguntando o ano que aquela foto tinha sido tirada. Virou uma pauta. É, para ver se alguém acertava e tal. E aí, complementou com a minha entrevista, né? E essa foi a primeira. E depois dessa, virou, assim, sem controle. E daí, como é que uma pessoa trancada, três anos, tem que interagir socialmente? Porque sempre foi uma coisa difícil. E eu sei como é difícil. E imagino que três, eu penso que, pelo menos para mim, a pandemia foi difícil. Porque como eu não tinha que ver ninguém, a vida era muito fácil, né? E daí, agora não. Não, mas assim, no começo, quando eu estava voltando, eu senti que eu estava enferrujada socialmente, sabe? Não que a gente perde habilidade, mas eu esqueci algumas coisas. E como para a gente é mais complicado, né? Eu penso que, estando trancada, sem ver ninguém, né? Somos seres sociais, feliz ou infelizmente. E você se viu tendo que interagir? Você tem que dar palestras, essas coisas? Não, mas eu tive o lançamento do meu primeiro livro na Inglaterra. E aí, eram palestras, assim, para o público gigante. E aí? E é doido isso, porque em inglês, eu me sentia mais confortável do que em português para fazer esse tipo de coisa. Eu não sei por quê, mas eu já vi outros autistas falando que em outro idioma, eles se sentem, sei lá, é mais tranquilo. E eu não sei explicar. Eu sempre percebi, mas não sei por quê. Não me pergunte por quê, eu não sei. Mas, depois dessa entrevista da BBC, eu tive muitas outras, assim, na sequência. E o que eu senti era, assim, eu sofria muito com cada uma delas. Eu não dormia à noite, eu tinha ansiedade. Eu tentava marcar para o mais longe possível, assim, para parecer que nunca ia chegar aquele dia, mas chegava. E aí, era muito sofrimento. E aí, eu lembro... A gente evita oportunidades, né? Sim, a gente perde muitas também, né? E eu sempre me senti muito culpada por isso, inclusive. Eu perdi oportunidades, assim, de viagem internacional com tudo pago para fazer algum trabalho lá fora, porque eu não consigo ir sozinha de avião. Então, se a pessoa não paga para um acompanhante junto, eu não vou. Porque... Ai, uma coisa que... Vai, por favor, seja igual. É, por exemplo, uma viagem é muito estressante. Então, eu preciso de descansar para depois começar a viagem, né? Tipo, eu tenho que dormir um dia inteiro, porque me locomover se torna, para mim, é muito estressante. E eu não entendo a pessoa que posta, ah, está aqui, sai do avião e já está num bar. Eu falo, gente, mas, tipo... Eu fico pensando, eu calculo dois dias a mais que eu vou morrer, né? E dois dias na volta e na ida. Você tem isso ou eu sou única no mundo? Eu não tenho muito, assim. Eu não tenho. Mas não é incomum, tá? Tá, obrigada. É porque, assim, eu me sinto... Quando eu estou fora, acho que é muita novidade e tal. Então, eu não estou tão ansiosa. Esses hiperestímulos? Esses hiperestímulos? Não, eu gosto, na verdade. Sim, tem um limite, óbvio, né? Claro. Mas, no geral, eu gosto. Eu sofro mais para fazer muitas coisas estando aqui na minha rotina normal... Você está sofrendo? Não, hoje eu não estou sofrendo. Não, porque eu fui me acostumando, né? E, assim, foi ficando melhor... Uma pessoa que falou com as BBC, falar com a Amanda, que é uma chata, uma boba... Não, não é. Que fica fazendo o gracioso... É muito legal estar aqui, porque, assim, eu não tenho muita oportunidade de falar do meu diagnóstico, assim. As pessoas querem saber mais do resto. Eu queria agradecer também, de verdade, porque você estando aqui, eu achei... Tipo, você estava na minha lista dos sonhos desde o primeiro dia que a gente inventou isso, eu e a Alexandre Níquel, e eu falei, ela nunca vai aceitar, ela parece ser uma pessoa muito discreta, né? Sim, não, mas eu gosto, eu acho importante falar. Foi até por isso que eu falei, assim, pouco depois que eu tive o diagnóstico, eu resolvi deixar público, porque, assim, muitas pessoas que eu conversei na época falaram, não, você vai perder clientes por causa disso, as pessoas não vão querer trabalhar com você, sei lá... Você acha que perdeu clientes? Não. E eu nunca liguei, assim, quando as pessoas me falavam, ai, fulano não vai querer mais trabalhar com você, eu falava, e daí? Eu sou isso aqui, por que eu vou deixar de ser só para trabalhar com sei lá quem? Vai aparecer outra pessoa, né? E esse foi um medo que eu nunca tive, assim, eu nunca pensei duas vezes se eu deveria ou não falar publicamente do meu diagnóstico, sempre foi uma decisão muito certa, assim, eu nunca senti nenhum incômodo. Ou uma vergonha, né? Não, de forma alguma, assim, porque eu entendo que é uma posição de privilégio, porque alguém que tem um chefe, sei lá, que tem que se reportar a uma grande equipe, tem que pensar direito, porque, infelizmente, vai receber preconceito, né? Mas, no meu caso, assim, eu já tinha uma carreira bem estabelecida, assim, eu não tive nenhuma dúvida, e aí eu acho muito importante a gente falar, porque várias pessoas já me mandaram mensagem, assim, quando eu tive o diagnóstico, eu escrevi um texto para a Veja falando sobre isso, e foram muitas pessoas que falaram... Você sabia que você está no Wikipedia? Eu sabia. Foram muitas pessoas que falaram, depois da Veja, assim, eu comecei a me identificar naquilo e fui buscar também ajuda e tive meu diagnóstico. Então, às vezes, parece que a gente fala e não atinge ninguém, mas muda a vida de muita gente, na verdade, né? Então, é muito importante. Então, vamos voltar lá, porque eu tenho um primeiro foco. A gente, você estava falando com a BBC, lançou o livro, sente-se mais confortável em inglês, mas sempre tem que ter um acompanhante. Por quê? Eu não sei, eu acho que tem a ver com essa questão da imprevisibilidade, talvez. Porque, sei lá, é meio que se algo der errado, tem alguém ali para me ajudar, sabe? Para resolver o B.O. que deu ali. E é isso, assim, com o tempo eu fui me adaptando, eu fui ficando um pouco mais confortável nesse tipo de situação, mas nunca é o dia mais feliz da minha vida, assim. Eu tive muitas oportunidades de ir em lugares que eu nunca sonhei que eu iria um dia na minha vida. Tipo, eu lancei meu livro lá na Inglaterra e um dos lugares que eu fui para dar palestra e tal, foi na casa da infância da Princesa Dayana. O irmão dela me convidou, assim, porque ele faz um festival literário todo ano lá. Ele é historiador também, ele é autor. Galera, você entrou na nobreza? É, e aí, assim... E aquela que não interagia, que não falava uma palavra? Sim, sim. A Milha estava na casa da Princesa Dayana. É, e aí, às vezes, eu olho para isso e falo, como que eu estou aqui, sabe? O que está acontecendo? Como eu consegui? Sim, exatamente. E, assim, eu sempre... Uma coisa que sempre me incomodava muito era, tipo, tipo, ai, estou na casa da Dayana, mas eu estou ansiosa. Por que eu não posso só estar feliz que eu estou aqui? Ah, porque aqui é o maior barato. É, sim. Por que que estou sofrido? Toda situação tem um sofrimento, assim. Isso é uma coisa muito horrível, que as pessoas não pensam. Tipo, até essa questão, tipo, me vem lá a carreira internacional, sei lá o quê, estou, ganhei sei lá o quê de prêmio, e devem pensar, ah, é de boa, né? Um autismo levinho, assim, e não é. As pessoas não sabem o que tem por trás daquilo. Então, assim, para eu ir na casa da Princesa Dayana, eu planejei cada passo, assim, eu ficava lá igual um espantalho, assim. Você fica no canto quando você vai nos lugares? Eu fiquei no sofazinho, assim, no cantinho, porque era um evento, eu teve um jantar depois, aí era só a galera, assim, os super autores lá que estavam lançando, e eu lá uma menina. Aí eu lembro que chegou uma mulher, que eu nem sei quem é, e me perguntou, ah, quem é você? O que você está fazendo aqui? Tipo, como se eu fosse uma invasora, sabe? Porque já era estranho uma menina jovem, na época eu tinha, sei lá, 24, 23 anos, estando lá no meio de todas aquelas pessoas, e eu já estava meio deslocada. Então, não estava ornando muito ali com o ambiente, né? Mas é isso, esse tipo de situação acontece o tempo inteiro. Ah, ela está lá, então é de boa para ela, tipo, não tem nenhum sofrimento. Sempre deslocada. É, sempre. E sempre meio que me apoiando em alguém nesse tipo de situação, assim, eu não fico bem sozinha, assim, não fico. Meu Deus. Agora, sei lá, você inventou uma profissão, e não é mais uma brincadeira, porque agora você é referência. Você se sente com uma responsabilidade? Eu sinto, não o tempo inteiro, assim, mas principalmente nesses momentos, por exemplo, falar do diagnóstico. Eu entendi que eu tinha seguidores, eu tinha uma voz e eu tinha uma plataforma, e que eu queria usar isso para alguma coisa de útil. Não que o que eu faça não é útil, né? Trazer cultura, arte, história para as pessoas. Mas, sei lá, alguma coisa que tivesse um impacto real na vida das pessoas, assim, e é um dos fatores que me incentivaram, assim, a falar publicamente, porque o que adianta você ter, sei lá, quantos mil seguidores no Instagram se você não usa aquilo para nada, assim, que vai beneficiar outras pessoas, né? Você já ouviu algum absurdo por revelar o diagnóstico? Eu recebi um jornalista que eu respeito muito. Não foi um absurdo, foi um elogio, mas para mim não faz o menor sentido. Parabéns pela coragem. Eu não entendi. A única coragem que eu tive foi de mandar mensagem para ele, né? Porque ele é uma referência para mim. Mas eu acho que cora... Eu nunca tive coragem de ser eu, sabe? É isso, coragem de ir para a escola, coragem de chegar aqui. Esse tipo de micro-coragens que as pessoas falam, nossa, agora... E eu sou, sei lá, tipo, para mim, falar aqui é muito natural. Mas envolveria mais coragem. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Porque parece que quando você... Eu acho que ele quis dizer parabéns pela coragem do quê? De fazer um podcast sobre isso? Ou de ser eu, sabe? Eu acho que é porque a partir do momento que você dá um nome e você fala, ah, eu sou autista, as pessoas já começam a te julgar de todas as formas possíveis. E, assim, normalmente não vão ser julgamentos que condizem em nada com o que você é e vão te subestimar muito. Então, não deixa de precisar ter alguma coragem de falar publicamente sobre isso de uma forma aberta, porque você está ali se expondo e você sabe que vai ouvir muita besteira. Então, assim, precisa ter coragem... É ridículo que a gente precise ter coragem para falar, ah, sou isso ou sou aquilo. Mas é o que acontece, assim, as pessoas vão te julgar de todas as formas e você tem que estar preparado para receber esse tipo de julgamento. Você dá a bola para as pessoas? Não, eu não ligo, assim. Não! Eu não ligo. Então, aí quando eu fui falar publicamente, eu postei no Twitter e aí eu ouvi todo tipo de coisa. A coisa mais ridícula é que eu ouvi alguém comparou um diagnóstico de câncer, assim. Tipo, a pessoa foi numa boa intenção. Sim. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas foi algo... Ela botou a palavra câncer no meio, assim. E aí teve muito... Ai, você vai ficar bem. Estamos com você. Você vai ficar bem, mas eu estou vivendo. Eu não estou mal, não estou mal. É, você nunca me viu mal. Aí teve de tudo. Ai, você vai sair dessa. Estamos com você. Você é a mesma pessoa que você era antes. E eu só respondi, eu sei, eu não estou falando que eu não sou, né? Mas teve de tudo, assim. Eu escuto, nossa, eu escuto, ai, você não é tão autista, assim. Mas daí você briga? Você revida ou dá um silenciar? Quando a pessoa fala alguma coisa, assim, que vai lá num ponto que me incomoda. Por exemplo, você nem é tão autista, assim. Então, você não pode falar pela comunidade. Primeiro que eu não quero falar pela comunidade. Segundo que só eu sei o quão autista eu sou, né? As pessoas não estão dentro da minha casa vendo o quanto me custa fazer qualquer coisa na vida, assim. É, uma coisa que me doeu, eu recebi algumas, pouquíssimas mensagens de mães falando que o filho dela é realmente autista. Porque ele é não verbal, porque ele se agride. E daí, eu não quero que... Não é uma guerra de quem é mais autista que o outro, né? Eu não quero brigar com ninguém. Sim, sim. E isso me deu um pouco de medo, assim. Falei, nossa, as pessoas vão me atacar. Eu sempre fui atacada, então eu não ligo muito, assim. Mas eu falei, mas as pessoas vão ficar me comparando e duvidando da minha existência? Isso é uma coisa que me incomoda, esse duvidar se você é ou não autista. Porque não tem um exame que você faz e fala, sou, olha aqui, está escrito o que eu sou. Não tem. Então, assim, isso em relação a qualquer coisa, quase, de saúde mental, né? Você não tem como provar que você é. E até por isso que tem muita gente que acha que pode dar palpite. Porque todo mundo se acha um pouco especialista nessas coisas de saúde mental. E quando a pessoa fala, todo mundo é um pouco autista. É, daí dá um desespero, né? Porque não... É, mas eu já entendi que não adianta explicar. Não adianta. E nem sempre parte de um lugar de maldade. É de desinformação, apenas. Porque a pessoa quer falar assim, mas eu também me sinto assim. Sim, eu tenho características, né? Fala, mas não, não é isso. Mas vai tudo bem, você quer me ajudar? Eu sei da sua boa intenção. É, porque tem gente que não sabe o que dizer. Então, eles falam, vai ficar tudo bem, é uma forma... O que você acha que a pessoa deve dizer? Sei lá, tipo... Nada? Tá, ok. Isso. Sei lá, ok, vou comprar pão, alguma coisa assim. Exato. Que foi meio como a minha família reagiu. Eles falaram, tá, ok, daí. Meio assim, foi como eu senti também. Nunca foi um problema, mas eu entendo que tem pessoas que precisam levar muito mais coisas em consideração pra se sentirem confortáveis nesse lugar, né? Às vezes tem uma família que não aceita. Tem, sei lá, o marido que fala que é preguiçosa, que a mulher é preguiçosa e não faz aquilo por isso. A minha mãe falava que eu não tinha iniciativa. É. Então, e aí hoje eu vejo, assim, eu entendo que as pessoas não fazem isso por maldade. É falta de informação. E é daí que surgem muitos dos preconceitos, dos achismos, das besteiras que as pessoas publicam na internet e que parte muito, assim, me dá um desespero pensar nisso, mas parte de médicos, muitas vezes, assim. Tem uma galera aí, médicos, terapeutas, etc. Assim, uma das coisas que aconteceu foi, eu falei do meu diagnóstico, dez minutos depois alguém veio me vender um kit de óleos essenciais, porque tem a corrente que acredita que óleos essenciais curam o autismo. Então, assim, para uma pessoa que cai de paraquedas, é muito difícil separar ali o que é ciência do que não é, né? E eu tive sorte que eu tinha pessoas próximas, assim, que me ajudaram e que eu tinha dúvidas, eu perguntava. E uma delas era a Andrea Werner e a minha médica também, a doutora Raquel, né? Que ela me ajudava, assim, eu sempre tinha muitas dúvidas, mas e quem não tem a quem recorrer, né? Então, é muito difícil. E aí é muito fácil cair em terapias que não servem para nada e tratamentos que fazem mal. Tem uma questão, assim, de... Óbvio que nas melhores das intenções, mas muitas crianças, assim, recebiam uma substância que é chamada de MMS, que é alvejante e que era introduzida por partes ali da criança e machucava tudo por dentro e muitas crianças morreram por causa disso. Foi uma luta muito grande da Andrea, inclusive, ela falou muito disso, lutou muito contra isso e muitas vezes era receitado por médicos, assim. Então, a desinformação não é só... Não gera só preconceito, ela machuca as pessoas de fato, né? Bom, eu acho que eu devo dizer parabéns pela coragem. Desculpa ter atrapalhado sua rotina, que eu sei que é importante. Você teve que vir da sua cidade até aqui, ela odeia São Paulo, mas ela está aqui. Eu sei que ela está estressada, ela não quer que eu... Mas eu também estou, porque a gente é estressada, né? A gente é, todo mundo é um pouco estressado, né? Agora todo mundo é um pouco cautivo, só que não, né? Mas obrigada de verdade, você... Você já sabe, né? Está escrito... Está no diagnóstico, você é um gênio. Muito legal o seu trabalho, muito legal você, mais do que o seu trabalho, né? Porque, às vezes, as pessoas reduzem a gente ao nosso trabalho. Mas você é muito incrível. Obrigada de verdade por ter topado. E é nóis. Sim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Não é um incômodo, não é um estresse. Claro que sair um pouco da rotina atrapalha um pouco mentalmente, mas vale a pena por causas como essa. Porque acho que o que você está fazendo é muito importante, sim. Falar da sua experiência por si só já ajuda muita gente. Mas trazer outras experiências e outras pessoas adiciona ainda mais nisso. E eu tenho certeza que você está fazendo uma coisa muito, muito importante, assim. Muito incrível também. E eu agradeço muito por você ter me chamado, por ser parte disso. Sem hora que vem a gente volta. Tchau.